Você tem um sonho na sua vida, aquele que quase ninguém sabe, mas que você guarda ali há muitos anos? Eu sei que você tem. Esse sonho não necessariamente é a aquisição de um bem material, uma casa, um carro, um apartamento, mas é algo que mexe profundamente com você. Pois é, hoje eu vou te contar como eu realizei um sonho depois de 20 anos. Eu foquei, a lei da atração trouxe pra mim depois de 20 anos. Vou te contar tudo, assiste até o final do vídeo e vem comigo. Gente, pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Mirella Marques, jornalista, praticante da lei da atração. E eu vou contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês, antes de dizer como eu conquistei esse sonho depois de 20 anos. Então, aos 15 anos, eu me apaixonei perdidamente pela dança do ventre, pela belly dance, ao ver uma apresentação numa feira de países, né, da cultura de alguns países. Eu tava com meu pai num shopping aqui no Recife, tinha 15 anos, e vi uma mulher com a roupa toda de preto, aquele brilho da dança do ventre, de repente eu me apaixonei e coloquei na minha cabeça que um dia eu também faria dança do ventre. Mas naquela época, uma menina de 15 anos, fazer dança do ventre aqui no Recife, não existiam muitas escolas, era uma coisa que ainda tinha um pouco de preconceito também, porque isso aconteceu antes da famosa novela O Clone, que foi quando realmente a dança do ventre estourou aqui no Brasil. Então, naquela época tinham poucas professoras aqui mesmo na cidade. E quando eu encontrei, finalmente eu procurei, quando eu encontrei realmente um curso que podia oferecer a aula, era noite, tarde, e no outro dia eu tinha escola pra frequentar. Então, minha mãe vetou, não teve jeito. E aí depois foi passando o tempo, eu fui estudando pra o ensino médio, vestibular, depois a faculdade, trabalho, casamento, filho, enfim, várias coisas na minha vida me afastaram desse grande sonho, até que quando eu fiz 35 anos, já tava divorciada, minha filha já tava um pouquinho mais crescidinha, já tinha saído do emprego onde eu passava muito tempo, um emprego que me consumia bastante, eu já não tava mais nele. Então, comecei a olhar pra mim e perceber o que realmente eu queria. E aquele sonho de adolescente foi resgatado. Então, comecei a pesquisar aqui mesmo na internet, pelo Instagram, pelo Google, escolas aqui na minha cidade que ofereciam, ofertavam a dança do ventre. E numa dessas, eu pesquisei e vi um evento chamado Florescer. Um evento de dança que é bem tradicional. E era num teatro, num teatro aqui bem também incrível, um teatro bem bonito. E eu co-criei nesse momento que um dia eu queria ser igual as meninas que eu tava vendo no vídeo no YouTube, aqui no YouTube, né? Nesse vídeo, que eu queria ser igual a elas, que eu iria também chegar a dançar e a me apresentar. Porque, além de não saber, olha o detalhe, além de não saber dançar, eu já queria logo me apresentar pra o público. Porque eu gosto dessa parte do enfrentamento do público, da simpatia, de receber a energia que a plateia passa pra gente. A gente passa, né? E vem em troca a energia da plateia. É maravilhoso. Só quem realmente gosta de se apresentar, quem se apresenta, sabe o que eu tô falando. Então, eu co-criei naquele momento que um dia seria igual essas meninas. Me matriculei nessa escola, onde tem essa professora que fazia o evento Florescer. E, gente, sempre minhas co-criações, as pessoas me perguntam quanto tempo para co-criar. Comigo, sempre é um ano esse tipo de co-criação. E, um ano depois de iniciar minhas aulas, a professora viu que eu estava apta para fazer minha estreia nos palcos. E, um ano depois, eu realmente estava nesse Florescer, junto com um grupo também maravilhoso de meninas, onde a gente foi se encaixando e aprendendo não só a dança, mas também cooperação, companheirismo, outros valores também que só a dança e o esporte trazem pra gente. E, essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem aqui, digam nos comentários, qual sonho vocês querem realizar ou que vocês já tenham realizado com a força da mente, com a lei da atração. Compartilha com pessoas que falam que, ah, esse sonho já passou muito tempo. Gente, o meu demorou 20 anos pra acontecer. Então, tudo é possível quando a gente quer e foca e mentaliza. Então, manda pra alguém que também está precisando escutar essa minha história. Um beijo e até a próxima!